Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do curso de Ensino de Astronomia no ABC. Meu nome é Gabriela Inácio, sou estudante aqui da faculdade e participante também desse projeto. Alguns de vocês já me conhecem, já dei algumas aulas aqui de História da Astronomia. Eu estava na aula passada falando sobre princípios da relatividade restrita e da relatividade geral com vocês também. E a gente vai dar continuidade, né? Hoje é essa saga de objetos compactos com objetos compactos 3. O que a gente vai falar hoje se resume a buracos negros. Buracos negros, algumas consequências. A gente vai ver sobre a estrutura do buraco negro, tipos de buraco negro e afins. Por isso que a aula anterior foi muito importante, tá? Se você não viu, recomendo que você veja ela antes, porque realmente é uma continuidade, tá? A gente vai ver que muitos efeitos da relatividade geral barra restrita vão estar presentes quando a gente estuda buraco negro. É extremamente importante, porque a gente sabe que os corpos, né? Depois que a gente viu lá na relatividade, que os corpos, eles deformam o espaço-tempo e isso seria a gravidade. Agora a gente imagina objetos compactos altamente massivos o quanto eles não distorcem o espaço-tempo, né? E os efeitos que isso causa. Enfim, eu coloquei essa frase aqui que eu gosto muito do Stephen Hawking pra gente dar a introdução à nossa aula, que é Dizem que às vezes a realidade é mais estranha do que a ficção. Em nenhum lugar isso é mais verdade do que nos buracos negros. Mas eu concordo extremamente com isso, o buraco negro, ele é uma das, assim, na minha opinião, das coisas mais fascinantes que a gente tem na astrofísica e é um dos objetos mais misteriosos que a gente tem também, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem mais coisa pra estudar ainda. Então vamos começar, primeiramente, falando um pouco sobre a história dos buracos negros, né? Quando é que surgiu essa primeira ideia? Qual que foi a brisa que a pessoa teve pra imaginar um corpo com um comportamento semelhante ao que a gente conhece hoje como buraco negro? Eu coloquei aqui no slide, né, que a primeira percepção, a primeira ideia acerca de buracos negros vem do John Mitchell, né? Ele, em 1783, publica o artigo Transações Filosóficas da Sociedade Real de Londres, onde ele descreve um objeto, né, a ideia sobre um corpo tão massivo que nem mesmo a luz, né, teria uma gravidade tão forte que nem mesmo a luz poderia escapar, que é o que a gente conhece como buraco negro. A princípio ele chamava de estrela escura, né, tinha essa nomenclatura. E isso é muito bizarro de se pensar, porque foi no tempo muito atrás, eram cálculos completamente simplistas da época, né, e ele usava também a teoria newtoniana, que a luz, ela seria um corpúsculo, né, a luz seria feita de corpúsculos, e com base nessa teoria ele conseguiu chegar a um resultado que daria essa ideia do que a gente conheceu de buraco negro, que ele chamou de estrela escura. Então, com base na física newtoniana, na mecânica clássica, ele fez o seguinte postulado. Uma estrela com massa suficientemente compacta poderia ter um campo gravitacional tão forte que a luz não poderia escapar. Isso é muito interessante, porque esse postulado está nesse artigo, que ele escreveu em 1783, e a gente percebe já que tem altamente uma relação com a relatividade geral que ia chegar lá em 1915. Isso é muito interessante de se notar. Qualquer luz emitida pela superfície da estrela seria puxada de volta por uma atração gravitacional antes que conseguisse se afastar, justamente por conta dessa deformação do espaço-tempo, né, sobre... O Mitchell foi um desses cientistas que pensaram que cogitaram a existência desses objetos, e a outra pessoa, né, um outro cientista naturalista da época foi o Pierre Simon Laplace, né, conhecido mais como Laplace apenas. Então, após Mitchell, Laplace publica em 1796 o livro Exposition du Sistema du Monde. Não sei pronunciar isso. Em que compartilha também acreditar na possibilidade de existência desses corpos. Então, a gente já tinha visto sobre o Laplace também quando a gente falou de galáxias, né, bem resumidamente lá na aula de história. Agora a gente vai ver, vão ter aulas mais a fundo sobre galáxias aqui no curso, mas o Laplace também, além de chegar perto de propor um conceito de buraco negro junto ao Mitchell, era uma ideia bem semelhante, ele também tinha especulado que aquelas nebulosas que a gente via, quando faziam as observações, poderiam ser ou que as galáxias e não fazer parte da nossa Via Láctea como se pensava. Então, né, só uma curiosidade que a gente já viu aqui, mas que tem a ver com o Laplace. E eu coloquei uma observação aqui que todas essas ideias foram vistas como a frente do seu tempo. Então, na época, não é que não teve muita credibilidade, mas assim, não se foi levado muito, né, muito a sério, porque realmente era um... A gente não tinha tanta tecnologia, tanto conhecimento que a gente tem hoje em dia que a gente possa realmente estudar esse tipo de objeto. Então, realmente, na época, era pensado, assim, quase uma loucura, porque era uma ideia absurda. Como eu tinha dito lá no finzinho da aula passada, se não me engano, nem mesmo o Einstein acreditava que um buraco negro seria possível, né? Isso que já era 1900 e bolinha, né? Imagina aqui em 1700. Realmente, era um pouco improvável disso existir, né? Naquela mente que a gente tinha antes. Então, a gente entra diretamente de onde paramos na aula passada, que é com o buraco negro de Schwarzschild. Eu terminei falando, né, que por meio de uma resolução das equações de campo de Einstein, o Carl chegou numa solução que até o Einstein mesmo, ele escreveu uma carta pro Carl falando que realmente foi incrível o que ele tinha feito, parecia muito simples, e que ele realmente achou incrível a solução dele, porém que ele não acreditava isso não na carta. Eu não sei, eu já não vou falar pra vocês que ele escreveu isso na carta, mas o Einstein não acreditava que realmente pudesse haver um corpo tal qual a gente conhece hoje como buraco negro. Então, o Einstein, ele era descrente sobre isso, né? Então, em 1915, logo após a publicação da Teoria da Relatividade Geral de Einstein, Carl Schwarzschild, surge com uma resolução das equações de campo de Einstein que prevê a existência de buracos negros. Então, ele também vai conseguir descrever, com base nessa solução que ele chegou, nessa resolução, a descrição do campo gravitacional externo, que é justamente essa parte aqui, né, bem próxima ao corpo que está deformando o espaço-tempo. Outros pontos relevantes, né, sobre o buraco, o que ficou conhecido como buraco negro de Schwarzschild, é que atualmente ele é o modelo mais simples de buracos negros que a gente tem até o momento. Por quê? Porque ele não tem rotação, é um buraco negro que não há rotação, não tem cargas elétricas e nem momento angular, né? É diretamente ligado a que não há rotação. Então, ele, em alguns livros, é até chamado como buraco negro estático, como se ele somente estivesse existindo lá, não fizesse nenhum movimento. Então, aqui está o modelo de como seria, né? A gente tem aqui a singularidade, o horizonte de eventos e a esfera de fótons neste buraco negro é o primeiro momento estático. E não se preocupe, a gente vai ver cada um desses termos, né, cada uma dessas partes da anatomia do buraco negro ainda nessa aula, tá? Bom, uma coisa que é extremamente importante, né, falando do Carl, é sobre o raio de Schwarzschild, né? Por meio de sua resolução na equação de campo de Einstein, temos conhecido o raio de Schwarzschild. Esse raio aqui, né, que a gente vai chamar de R e S, ele equivale a 2 constante gravitacional vezes massa dividido sobre a constante na velocidade da luz ao quadrado. O que isso significa? A gente tem, então, que se R for menor que o raio de Schwarzschild, então a solução descreve o que seria um buraco negro. Eu coloquei essa observação aqui, que esses termos, né, 2G sobre C ao quadrado, a gente pode considerar como uma constante. Então, a gente vai ter que esse raio aqui vai ser altamente dependente da massa. A gente vê que isso faz muito sentido intuitivamente, né, porque quando a gente vai ver lá, por exemplo, buracos negros estelares, a gente sabe que para quando uma estrela colapsa, ela se tornar um buraco negro, ela tem que ter uma determinada massa. Não adianta ela ser um sol da vida e quando morrer que ele vai virar um buraco negro. Não vai. Então, ele está diretamente relacionado com a massa. Só complementando o que eu havia dito sobre o Einstein, não acreditar que, né, poderia ser possível haver buracos negros, eu até anotei aqui para falar com vocês que em 1939, né, ele chegou a escrever um artigo alegando que as estrelas não podiam entrar em colapso sobre a gravidade porque a matéria não podia ser comprimida além de um certo ponto. Então, era justamente essa ideia que ele tinha. E o raio de Schwarzschild, que é isso daqui, né, essa equação que eu estou mostrando para vocês, ele chegou com base nas equações de Einstein, ele vai caracterizar uma região limite, que é o horizonte de eventos, que a gente também vai ver ainda nessa aula, né. A partir dessa, nada pode escapar. Bom, continuando aqui com outra figura importante nessa introdução, essa introdução de formulação do que seria buraco negro, né, quando a gente está começando a entender, entender talvez seja demais, mas descobrir, né, a existência desses corpos compactos. Em 1950, John Inler, inspirado nos trabalhos de Robert Oppenheimer, que era um outro cientista da época, sobre colapsos de estrelas massivas, e estudos sobre buracos negros, barra a relatividade geral. Uma coisa interessante de se comentar, é que nesse período, a relatividade geral, ela estava um pouquinho apagada. Por mais que fizesse pouco tempo que ela tivesse sido publicada, teve muita resistência na comunidade científica, na época de aceitar a relatividade geral, porque ela realmente pegava toda a mecânica clássica e reformulava de uma forma diferente. Um dia o tempo era algo absoluto, no outro dia o tempo é relativo. Então, foram tantas mudanças, né, num dia a velocidade depende do referencial, no outro dia a velocidade é constante. Então, foram tantas mudanças, assim, que realmente foi algo, assim, bem progressivo pra poder se aceitar no meio acadêmico e levar em consideração. Mas John Inler foi lá e falou não, vou estudar sobre isso, porque esse cara escreveu faz algum sentido. E aí foi que ele acabou entrando também altamente inspirado, né, sobre esse trabalho do Oppenheimer, que falava justamente sobre os colapses de estrelas massivas, que vai resultar em buracos negros, e ele começa a estudar sobre isso, né. Em alguns livros também ele é até chamado como herói da história dos buracos negros, porque talvez, se não fosse isso, a gente ia estudar sobre buracos negros alguns anos, algumas décadas, pra frente ainda, porque era algo, assim, totalmente fora da realidade. Até hoje, quando a gente vai pensar, a gente, né, parece algo, assim, surreal. Mas, né, imagina antigamente. Se hoje a gente já é um pouquinho surreal, imagina antes. O Oppenheimer, só pra fim de contexto, ele também fez parte do projeto Mahata, né, o famoso projeto da bomba atômica na Primeira Guerra Mundial. Então, só uma informação aí pra vocês. Então, o Wheeler, ele começou a estudar sobre buracos negros, sobre objetos compactos, relatividade geral, inclusive chegou a lecionar sobre relatividade geral em universidades. E entre 1950 e 1960, ele vai escrever obras que frisavam que estrelas entrariam em colapso. E ele também discorreu aos problemas que isso poderia causar à física teórica da época. Então, ele realmente estava crente que esses objetos compactos, que a gente conhece hoje como buraco negro, existiriam. Outro ponto importante é que ele fez previsões junto a Penrose, que é um outro cientista também, sobre características de buracos negros que a gente conhece hoje em dia. Foram previsões que eles tiveram na época, não tinham materiais, não tinham estudos o suficiente para chegar a uma conclusão. Mas, um exemplo disso é que eles estavam que os movimentos acelerados de quando mais que ela estava entrando em colapso, colapso, implicaria em ondas gravitacionais. Então, a gente tem aquele exemplo, né, de 2015, que eu vou até comentar nessa aula, da fusão de dois buracos negros, um evento altamente violento que vai gerar muita energia cinética, né, muito movimento, e com isso vai ser liberado as ondas gravitacionais. Então, essa foi uma das previsões que eles tiveram nessa época, né, de 50 até 1960, mais ou menos. E, em 1967, a gente tem, né, o cunho de buraco negro, que até o momento era dito como estrela negra ou também estrela congelada. Bom, agora a gente vai entrar na questão de como que é um buraco negro. A gente vai falar sobre cada parte da estrutura, da anatomia do buraco negro, né, singularidade, horizonte de eventos, esfora de fotos, fótons, jatos relativísticos, discos de acreção e a mais interna órbita habitável. Eu gosto bastante dessa imagem que ela mostra aqui, cada um, né, aqui seria a singularidade, aqui bem no centro, aqui seria a órbita mais interna habitável, nossa esfora de fóton, o horizonte de eventos, os jatos relativísticos, e o disco de acreção. Então, vamos lá ver cada uma dessas partes. Essa imagem lúcia bem, né, o que seria a singularidade do buraco negro. A gente tem aqui uma superfície que seria, né, elucinado como espaço-tempo. E aqui estaria o buraco negro. Lá no fundo do buraco negro, né, o que a gente tem como fundo, estaria a singularidade. A gente pode imaginar uma bolinha, assim, bem comprimida, só que com peso absurdo. Assim, intuitivamente, a gente pode imaginar dessa maneira. Então, ela vai e afunda, e lá nesse fundo seria a singularidade. Só pra ter uma visão, assim, mais geral. Então, né, como eu disse, é um ponto em que a matéria colapsou com a densidade infinita. Uma densidade, assim, absurda. E seria o fim de toda a matéria que o buraco negro trai. O que tem lá dentro? Além de toda a matéria que o buraco negro trai, e como que isso se comporta, a gente não sabe. Mas tudo vai pra lá. Então, na singularidade, é como se tudo fosse infinito, porque a gente não consegue medir qual que vai ser a densidade, qual que vai ser o volume de todas essas matérias que o buraco negro consumiu durante sua vida, a gente não consegue estimar. Então, a densidade da matéria, a curvatura do espaço-tempo, tudo na singularidade, ele é tido como infinito, tá? E também, como eu coloquei aqui, vai ser onde todas as leis da física conhecidas até o momento deixariam de funcionar. Então, tudo que a gente conhece hoje, teoricamente, não funcionaria na singularidade. E faz sentido, né? É algo assim que, como a gente não tem como mensurar, como a gente não tem como medir, a gente também não consegue aplicar as leis, as leis da física que a gente tem até o dia de hoje, né? A outra parte que a gente tem aqui é o horizonte de eventos, que ele seria o limite gravitacional no qual nem a luz pode escapar. Então, é justamente aquela bordinha, digamos assim, que se você atingir aquele ponto, esquece, não tem mais volta. Você atingiu aquilo, você vai ser atraído mais direto que a singularidade, né? Você vai ser devorado pelo buraco negro. em 1950, quem deu este nome de horizonte de eventos foi o cientista Wolfgang Rindler e esse nome, horizonte de eventos, ele veio de uma analogia que o Rindler fez na época que teve a seguinte ideia, né? Uma estrela, ela colapsando, ela continua a existir mesmo quando o seu raio se torna inferior ao horizonte de eventos. Então, assim como o Sol continua existindo após se pôr no horizonte, né? Ao fim de cada dia. Então, dessa maneira, a gente tem o nome de horizonte de eventos, que seria mais ou menos essa fronteira do buraco negro. Ela seria, então, a superfície esférica com o raio de Schwarzschild. A gente tem aqui essa ilustração em que aqui nesse pontinho preto seria a singularidade. Esta bordinha seria o horizonte de eventos e vai ter exatamente o raio de Schwarzschild que a gente já viu aqui na aula. Beleza? E nesse ponto aqui do horizonte de eventos, a gente vai ter que o redshift, o blueshift e a dilatação do tempo gravitacionais são infinitos. Calma que a gente também vai ver esses termos aqui na aula, mas tenha em mente, são infinitos. Outra parte que particularmente acho muito interessante é a esfera de fótons. Bom, é composto de fótons que são emitidos próximos do horizonte de eventos e eles seriam fótons que viajam em horta em virtude da alta gravidade. Ele é justamente aquele anel brilhante que a gente vê quando a gente vê nessas ilustrações de buraco negro. Cadê? Aqui, ó. Fótonsphere seria essa parte aqui. ao horizonte de eventos que eu falei pra vocês. Tá vendo? Ele é bem próximo, né? Ele realmente é o ponto de não retorno se você chegar aqui direto pra singularidade, né? Porque a gente tem muito, a gente tem de muito a pensar que se você, tipo, a qualquer ponto você pode ser atraído pelo buraco negro, mas não. Apenas se você passar do horizonte de eventos. Por isso que é possível que haja corpos orbitando um buraco negro e, no caso, até fótons. Bom, esses fótons são em mídia dos próximos, né, em um plasma quente, jatos, ou até mesmo de disco de secreção, que a gente vai ver também sobre ele. E, na ausência de gravidade, esses fótons poderiam viajar em linhas retas. Então, a gente imagina um plano altamente curvo. Eu queria muito mostrar pra vocês, só que eu fiquei procurando aqui em casa pra ver se eu tinha alguma bolinha e eu não achei nenhuma bolinha, nenhuma bolinha de gude, nem nada. Mas a gente pode imaginar, você pode fazer até na sua casa. Pega uma folha de sulfite, deixa ela plana, joga uma bolinha em cima da folha de sulfite. Você vai ver que ela vai fazer uma trajetória retilhinha, ela vai fazer um caminho reto. Agora, se você pegar a pontinha da folha e fazer uma leve curvatura e você jogar essa bolinha na mesma direção que você jogou anteriormente quando o papel tava plano, você vai ver que a bolinha não vai fazer o mesmo trajeto. Ela não vai ser mais, né, então você vai conseguir observar que a bolinha não vai fazer mais um trajeto retilíneo e sim vai fazer o trajeto com uma curvatura, né, com uma curva. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente tem aqui na história de fótons. Em virtude dessa deformação, dessa curvatura do espaço-tempo, os fótons, eles não vão passar reto e direto pro horizonte de eventos e depois ir pra a singularidade, não todos, pelo menos, tá? Obviamente, vão ter diversas trajetórias de fótons, são várias partículas perto de um objeto gigantesco, então, obviamente, uns vão lá chegar até o distante de eventos, vão parar na singularidade, como também vão ter alguns que vão acabar entrando em órbita e vão formar isso, que é a esfera de fótons. Então, eu coloquei essa imagem aqui que ela ilustra bem o que seria, né? Aqui tá nosso buraco negro e aqui teria a esfera de fótons e todas essas linhas aqui seriam essas trajetórias desses fótons. Então, a gente pode ver aqui, teriam fotos que viriam, passariam reto, teria fotos que viriam aqui por conta da curvatura, entrariam nessa órbita e depois poderiam alcançar uma velocidade que a gente chama de velocidade de escape, que seria a velocidade necessária para escapar dessa órbita, como haveriam fótons que, por conta dessa curvatura, acabaram entrando em uma órbita e ficando aqui formando essa esfera de fótons, né? Que é o que a gente vê como se fosse um anel brilhante em volta de um buraco escuro. Outra parte aqui sobre a estrutura do buraco negro seriam os jatos relativísticos. Ah, só um detalhe, eu estou falando aqui de buracos negros, mas talvez vocês já tenham visto nas aulas anteriores de objetos compactos, quando vocês falaram de estrela de nêutrons, essa esfera de fótons também pode estar presente nesse tipo de objeto compacto, tá? Assim como os jatos relativísticos. Então, esse jato relativístico que é justamente isso daqui, né? É invisível, parece bem um jato mesmo. Ele é produzido pela digestão, né? Levando em consideração que as estrelas e todos os corpos que o buraco negro seja uma alimentação, por exemplo. Então, a digestão disso, né? De estrela, de gases, de poeiras que estão lá no universo vão produzir esses jatos que a gente chama de jatos relativísticos. E por que relativísticos? Relativísticos, pois, demonstram efeitos da relatividade especial. Aqueles eventos que a gente viu na aula passada, todas aquelas consequências que a gente viu. Então, por isso esse nome. Eles vão ter comprimentos que podem atingir milhares de anos-luz. Então, é assim, muito grande. A gente pode imaginar que é algo assim, bem grande, bem comprido, né? E eles viajam quase à velocidade da luz. Se vocês pesquisarem, vão ter casos que conseguiram detectar jatos relativísticos que chegaram a 99% da velocidade da luz, né? Porque a gente bem sabe que esse 1% a gente não consegue alcançar, né? Esse 0,1 também não conseguimos. Já diria a nossa querida teoria da relatividade restrita. Aqui eu coloquei uma foto que ilustraria, então, esse jato relativístico. Ela foi feita no espéculo visível, tá? Da galáxia M87, que inclusive essa galáxia a gente vai ver de novo aqui, porque foi a galáxia que tem o buraco negro, que teve a sua primeira fotografia. A gente vai falar disso nessa aula também. Enfim, aí conseguiram detectar, né? Esse jato relativístico pelo detector do telescópio espacial Hubble. Bom, outro ponto é o disco de agressão. É um disco que ele é feito de gás e poeira superaquecidos. Provavelmente vocês já viram sobre o disco de agressão aqui nesse curso, se não viram, vão ver mais ainda sobre ele. Mas eles são extremamente importantes, a gente vai entender o porquê. Eles vão produzir radiação eletromagnética, então, raios-x, ópticos, infravermelhos e rádio. E isso vai ser extremamente importante para a gente poder detectar os buracos negros. Por conta dessa radiação, a gente consegue localizar e detectar onde vão estar esses buracos negros para poder estudar, né? E eles também podem produzir jatos relativísticos. Não são todos os discos de agressão que vão produzir jatos relativísticos, mas alguns eles podem acabar por produzir, dependendo da sua energia. Então, todo esse gás que vai cair no campo gravitacional do buraco negro, ele vai transformar toda a sua energia potencial em energia cinética. Então, por isso que a gente vai ter esse disco em rotação, com uma velocidade bem alta e com uma temperatura bem alta também. Então, parte dessa matéria, desse gás que vai estar circundando aqui no disco de acreção, parte dela pode cruzar o horizonte de eventos, como também pode ter a parte que vai apenas escapar ou produzir os jatos relativísticos. Então, isso vai ser completamente aleatório, pode ou não acontecer. Então, são casos e casos. A gente também vai ter a mais interna órbita habitável, que em inglês a sigla fica ISCO, e é a borda interna de um disco de acreção, e é o último lugar que o material pode seguramente orbitar, sem o risco de acabar no ponto onde não a volta, o famoso horizonte de eventos. Então, a gente tem uma hipótese de que uma partícula mergulhará no buraco negro se o raio da sua órbita for menor que o da mais interna órbita habitável. Então, se ela estiver nessas condições, ela vai poder ficar nessa nessa delimitação sem ter o risco de passar para o horizonte de eventos. Bom, além do buraco negro de Schwarzschild, que foi lá feito pelo Carl Schwarzschild, além do buraco negro que a gente viu do Schwarzschild, a gente vai ter o buraco negro de Kerr. Então, Roy Patrick Kerr propõe, em 1963, uma nova resolução das equações de Camp de Einstein. E qual que é a principal diferença desse buraco negro de Kerr do que a gente tinha até o momento, que era do Schwarzschild? Justamente que o buraco negro de Kerr vai estar em rotação. Lembra que eu falei lá atrás que o buraco negro que a gente tinha até o momento, o nome dele é muito difícil de falar e tem que falar toda hora. do Schwarzschild, ele era tido até como buraco negro estático? Então, aqui as coisas mudam um pouco. A lógica do Kerr, quando ele propôs isso, foi que ele pensou, pô, como a rotação deve ser comum na matéria que colapsa para formar um buraco negro, pela conservação do momento angular, seria provável que a maioria dos buracos negros apresentasse rotação, né, por conta dessa conservação desse momento angular, que seria o ponto que faz, né, que concentra ali todo o movimento rotativo. Então, aqui, nesse modelo do buraco negro de Kerr, além do horizonte de eventos, da singularidade que a gente já tinha no modelo anterior, a gente vai ter o que chamamos de ergosfério, que estaria mais ou menos, estaria mais ou menos nessa posição em relação ao horizonte de eventos. Então, rodeia o horizonte de eventos e faz com que tudo gire no sentido do buraco negro. Então, é como se o espaço que tivesse ali nesse campo, que chama de ergosféria, fosse arrastado pela rotação do buraco negro e fizesse com que ele girasse no mesmo sentido. Então, vai ser um... vai ser um espaço ali, né, que está perto, que está rodeando o horizonte de eventos, que você consegue... Se você chegar ali, você consegue até sair, mas você não consegue ficar parado. Você vai ser obrigado qualquer partícula que atingir a ergosféria, né, até mesmo a luz, ela vai ser obrigada a rotacionar junto com o buraco negro. E é até possível também energia ser escraída da ergosféria e isso pode acarretar com jatos emitidos por buracos negros supermassivos, né, eles vão ser gerados nas bordas internas do disco de acreção, como a gente já viu, e podem estar dentro da ergosféria. Então, essa é a ideia da ergosféria. Basicamente, tenha em mente, então, que se você entrou aqui parado, você não vai conseguir ficar, vai ter que rotacionar no sentido do buraco negro. Ok, visto tudo isso, né, todas as partes aqui, eu gosto de usar o termo anatomia, né, então, visto toda a anatomia dos buracos negros, todas as suas, suas partes, então vamos fazer uma revisão aqui com essa imagem que eu acho bem legal. Então, pra você ficar expert, quando você vê a foto de um buraco negro, você já sabe identificar o que é cada coisa. Então, essa parte escura que a gente geralmente vai ver, vai ser a singularidade. essa parte brilhante vai ser a esfera de fótons, que faz muito sentido, que o fótons vai emitir, emitir, né, a luz. Então, a gente vai ter isso altamente brilhoso aqui, que seriam os fótons que orbitam o buraco negro, né, obviamente não são todos os fótons, como eu havia dito. A gente vai ter a nossa mais órbita, a nossa mais interna órbita habitável, que até que você está seguro. O horizonte de eventos, o famoso horizonte de eventos, que chegou aqui e não tem mais volta. Nosso disco de acreção, que é de toda a poeira, gases que estão ali em rotação e numa temperatura bem quente, devido a esse atrito, né, da energia cinética. E os jatos relativísticos, que podem ser formados por conta da energia da erosfera, como também do disco de acreção, tá? Aqui não está a erosfera, mas ela estaria mais ou menos aqui, que seria, né, rodeando o nosso horizonte de eventos. Beleza? Dito tudo isso, a gente pode falar um pouco, então, sobre os efeitos gravitacionais dos buracos negros. Então, a gente aqui, no primeiro momento, vai ter a deformação no espaço e tempo. Então, dá pra fazer também já a relação com a nossa aula passada, que a gente viu, né, os efeitos da relatividade restrita e uma dessas consequências seria justamente a deformação no espaço-tempo. Mas temos aqui, então, quanto mais próximo do objeto massivo, mais devagar passará o tempo. Então, é importante também a gente frisar que esses efeitos de dilatação do espaço-tempo, eles ocorrem muito mais intensamente quando estão próximos do horizonte de eventos, tá? Portanto, quanto maior a massa gravitacional, maior será a deformação do tempo e espaço. Então, a gente pode fazer o seguinte experimento mental, né? A gente imagina uma pessoa que está bem próxima ao horizonte de eventos ali, de um corpo massivo, no caso, o buraco negro, ela vai ver que seu tempo vai passar muito mais lentamente do que pra alguém que está distante, né? Então, no relógio dela o tempo vai estar passando, né? Voltar com o relógio lá, ela vai ver que o tempo está passando muito mais devagar quanto pra uma pessoa que está fora o tempo vai estar passando numa velocidade maior. Então, é uma relação direta com a dilatação do tempo que a gente viu lá na relatividade restrita. Outra coisa também é que qualquer campo gravitacional, ele pode proporcionar, né, esse efeito da deformação, da dilatação do tempo. Porém, em corpos massivos, é muito mais intenso. Um exemplo que a gente tem disso, né, uma prova, é que a gente pega relógios em satélites GPS que estão orbitando a Terra a uma distância muito grande, então, está numa distância, assim, que está longe da superfície da Terra, a gente vai ver que os relógios vão marcar o tempo um pouco mais rápido do que seria aqui na Terra. então, quanto mais distante estaria desse campo gravitacional, mais rápido o tempo passaria, né, novamente, a relação de que o tempo é relativo. Coloquei aqui também um exemplo que demonstra muito bem o que seria isso que é no filme Interestelar. Se você não viu, por favor, veja, eu estou até pensando em rever porque eu ouvi logo quando lançou, então, eu estou precisando rever para lembrar algumas coisas, mas é um exemplo clássico nessa cena que coloquei, o protagonista, ele fala para a filha dele, né, vou tentar não dar spoiler, vou tentar não dar spoiler, ele fala para a filha dele, né, ele vai para o espaço e tal, e ele mostra o relógio assim e fala pode ser que quando eu volte eu tenha a sua idade, né, resumidamente, porque o tempo para ele ir lá no espaço vai passar muito mais devagar do que para a filha dele que vai ficar aqui, então ela vai envelhecer enquanto ele lá vai ficar muito mais tempo com a idade que ele tem no momento. Enfim, vale muito a pena você ver esse filme e esse exemplo fica bem claro essa implicação na deformação no espaço-tempo e a dilatação do tempo. Outro efeito seria do redshift e do blueshift gravitacional. Novamente, esses efeitos são muito mais intensos no horizonte de eventos, na verdade, eles são infinitos, tá, juntamente com a deformação no espaço-tempo. Então, basicamente, vai ser o quê? O desvio no comprimento de onda da radiação devido a sua interação com o campo gravitacional. Então, a gente vai ver que quanto mais o corpo se aproxima desse campo gravitacional e está em direção ali ao horizonte de eventos, ele vai ficando, ele vai puxar o seu comprimento de onda para uma cor mais avermelhada e quando estiver se afastando, uma cor mais azulada. aquele conceito que a gente já viu várias vezes aqui no curso de aproximação para o azul e afastamento para o vermelho, tá? Essa imagem aqui mostra bem como seria isso. Aqui está o branco negro, o caminho de preparação da luz e o afastamento para o vermelho. A gente vai ver aqui um comprimento de onda maior e uma frequência menor e aqui no azul um comprimento de onda menor e uma frequência maior, né? Quando está se aproximando. Coloquei um exemplo aqui que ele vai mostrar tanto essa questão do redshift, do blueshift, de grau gravitacional quanto da dilatação do tempo, tá? Cadê? aqui. Então, a gente tem aqui, né? Dois foguetinhos orbitando, aqui está o horizonte de eventos. Aí, ó, o tempo aqui está passando bem mais rápido. Quando esse corpo aqui começa a se aproximar do horizonte de eventos, a gente começa a perceber já que ele está passando mais devagar o tempo, ó. 1,52 minutos e ele estava no 1,5 minuto. A gente consegue perceber também que ele vai ficando mais avermelhado. Deixa eu passar de novo aqui. Então, é exatamente essa ideia. Vai ficando mais avermelhado, ó. Ele está se afastando da gente, que no caso seria o observador. Beleza? Eu coloquei aqui o mesmo experimento mental, tá? Que eu mostrei pra vocês. Só que aqui está um pouquinho mais formal. Bom, então, como eu já havia dito, a dilatação do tempo e o rétifo de grafos não eles vão se tornar infinitos. Então, se você jogar um relógio para dentro de um buraco negro e observar o relógio de fora, a gente vai ter as seguintes situações. Ele nunca vai alcançar o horizonte de eventos, ele anda cada vez mais lentamente e ele se torna cada vez mais vermelho e menos brilhante até ficar invisível enquanto ele se aproxima do horizonte de eventos, que é exatamente a ideia que tem aqui nessa animação. Com isso, a gente vai entrar nessa outra questão que seria a forma de detectar buracos negros. Como que a gente descobre esses objetos no universo, né? Quais são as formas de detectar? Eu já dei um spoiler lá quando a gente falou sobre o disco de recriação, né? Como eles emitem raio-x, né? Como eu coloquei aqui, emissões de raio-x pelo aquecimento do disco de recriação, a gente consegue detectar por meio disso. Porém, tem outras formas também que a gente pode fazer isso. Uma delas é a observação dos objetos próximos ao suposto buraco negro, já que os buracos negros têm uma enorme gravidade. Então, com base nos objetos que estão ali próximo, por conta dessa imensa curvatura do espaço-tempo, a gente vai ver que tem um comportamento diferente, a gente vai ver que vai ter um campo gravitacional ali que vai estar interferindo naquele outro corpo. Dependendo da sua intensidade, a gente pode suspeitar que seja um buraco negro. Outra questão são as ondas gravitacionais que já eram previstas na relatividade. A gente conseguiu ter a comprovação faz pouco tempo, né? A primeira detecção foi em 2015 e a gente está chegando em quase 100 detecções, se não me engano, se não estiver errada, quase 100 detecções já de ondas gravitacionais. Mas a gente já tinha visto, né? As ondas gravitacionais vão ser como se fossem vibrações mesmo que o corpo massivo vai produzir quando ele estiver em algum... pode ser uma fusão, pode ser quando estiver se colapsando, enfim, nesses momentos mais violentos, mais intensos, eles vão produzir essas ondas gravitacionais. Ah, uma outra questão aqui que tem a ver ainda com os objetos próximos, que é uma coisa assim, muito comum quando a gente quer encontrar buracos negros, é que a gente vai olhar para sistemas binários, né? que geralmente... E aí com base nisso fica mais fácil a gente perceber essas... esses efeitos que a deformação vai causar no espaço e afetar o outro corpo. Inclusive, a gente tem várias, várias situações de sistemas binários que são buracos negros. Bom, a outra forma seriam as lindas gravitacionais, né? que é uma consequência de que a massa elas vão defletir a luz e elas vão poder agir como lentes gravitacionais. É justamente o que eu deixei aqui, essa animação ela mostra o efeito de uma lente gravitacional. Isso que está passando seria como se fosse uma galáxia passando perto desse corpo, no caso de um buraco negro, a gente vai ter esse efeito aqui que é o efeito da lente gravitacional, né? É tudo deformado quando passa próximo desse corpo massivo. Bom, a gente não podia deixar de falar do LIGO e a primeira detecção de ondas gravitacionais, né? Que a gente teve na história que foi setembro de 2015. O LIGO ele é o maior observatório de ondas gravitacionais que a gente tem até o momento e muitos experimentos de física são feitos lá, né? Então, é um dos maiores centros de experimentos de física do mundo. Coloquei essa imagem aqui que demonstra como ele é e isso daqui seriam dois interferômetros, tá? Ele se localiza nos Estados Unidos e tem mais ou menos o funcionamento, né? A gente falando assim de forma bem rasa dos interferômetros de Mickey e Soul que a gente viu na aula anterior quando a gente falou dos experimentos de Mixon e Morley. Então, só dando uma revisada de como funcionava, a gente tem aqueles espelhos que são semi-transparentes e a gente vai detectar, então, esses padrões de interferência. Então, de uma forma bem rasa é mais ou menos assim que funciona esse observatório, né? Como funciona o LIGO. Então, essas ondas gravitacionais que foram detectadas são provenientes de uma fusão de dois buracos negros de massa estelar e bem interessante porque essa detecção, ela possibilitou a comprovação de buracos negros de massa estelar também, porque até o momento seria apenas uma, né, uma teoria, uma suposição que talvez avesse, mas não era nada comprovado. Isso ajudou, mais uma vez, né, provar e de acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein e tudo mais. Na observação, também, eles puderam perceber que essa fusão de dois buracos negros ocorreu há 1.3 bilhões de anos atrás e a gente só conseguiu detectar agora, né, a gente só conseguiu ver agora e três massas solares aproximadamente foram convertidas em ondas gravitacionais durante essa fusão. Então, dentro dessa pesquisa, dentro dessa observação, eles afirmaram, os cientistas afirmaram que as ondas gravitacionais foram produzidas durante os momentos finais da fusão dos dois buracos negros que giravam em torno um do outro e radiam energia como ondas gravitacionais. Após eles girarem um em torno do outro, os dois buracos negros acabaram se fungindo em um único e mais buraco, e mais massivo buraco negro em rotação. Essa ilustração aqui, ela foi feita pela própria, em parceria com a LIGO, com a MIT, que é a instituição de Massachusetts de tecnologia. Tá acelerado aqui no vídeo, mas se você procurar no YouTube, você consegue ver que teria sido mais ou menos essa ideia, né, os dois brancos negros se rodeando até se fundirem totalmente e nesses momentos finais, eles geraram essas ondas gravitacionais. Agora, a gente vai entrar em tipos de formações de buracos negros, né, porque existem mais de uma forma de um corpo poder se tornar depois um buraco negro. A gente vai ter os buracos negros estelares, buracos negros supermassivos, buracos negros primordiais e buracos negros de massa intermediária. A gente vai ver a diferença de cada um e como cada um ocorre. Então, a primeira formação que a gente vai falar são de buracos negros estelares, né, certamente mais conhecido pela gente. Então, vocês devem ter visto uma parte lá na aula de estrelas, pois, né, eles são ordenados a partir de estrelas de alta massa, cerca de 10 vezes a massa do Sol. Então, quando o seu combustível esgota, né, quando ela está lá no processo de fusão nuclear, então o seu combustível esgota, a sua massa é condensada até um único ponto e singularidade, chegando a uma densidade bem grande. E aí, né, como eu coloquei aqui nessa imagem, ela vai passar de mais tela supermassiva e vai ter um estágio de gigante, supergigante e supernova. E aí, a partir disso, ela pode se tornar ou um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, que são dois objetos extremamente compactos, né? Então, bem importante dizer, né, para que não fique nenhuma dúvida, né, quando depois de supernova ela pode ser uma estrela de nêutrons ou pode ser um buraco negro, o que vai determinar isso? A massa. Então, quanto mais massa, se ela atingir uma determinada massa, certamente maior, ela vai ser um buraco negro. também tem casos que estrelas de nêutrons continuam a se colapsar e depois alcançam o estágio de se tornar um buraco negro, mas, a princípio, vai depender da massa, tá? Os buracos negros estelares, eles são mais facilmente encontrados quando ocorrem em sistemas binários, né, quando um buraco negro vai ter uma estrela companheira e a gente não vai conseguir observar diretamente uma radiação do buraco negro, mas a gente vai conseguir observar a radiação vindo dessa estrela companheira, né, nesse sistema binário. E, por meio disso, por meio do efeito Doppler da luz que a gente viu na aula passada, a gente consegue verificar, né, que ela se movimenta em torno de uma estrela invisível, que seria, no caso, um suposto buraco negro que vai servir de estudo para a gente confirmar se é ou não um buraco negro, né, então a gente vai lá com base em todas essas observações verificar se a massa que a gente vai calcular para essa outra estrela, se a massa dessa estrela tem cerca de 10 vezes a massa do Sol e se sim, provavelmente ela é um buraco negro. Coloquei um exemplo aqui de um buraco negro estelar que é o signos X-1 que é justamente desse exemplo que eu acabei de comentar que faz parte de um sistema binário e foi exatamente dessa maneira que conseguiram identificar que se tratava de um buraco negro. Então foram feitas observações durante 1960 e 1970 então ele foi o primeiro candidato a ser um buraco negro estelar e depois, né, ele foi, né, identificado com um buraco negro mesmo e ele pertence a um sistema binário de alta massa emissor de raio-x e essa radiação tem esse trabalho importante para a gente poder fazer os cálculos e as observações para a gente poder chegar ao resultado de que se trata ou não de um objeto compacto. Então, foi verificado que se tratava de 8,7 vezes massa solar bem próximo daquele exemplo que o dentiné às vezes é a massa solar mas, de qualquer maneira, está ali nesse intervalo então se trata de um buraco negro. E eles conseguiram observar por meio dessa companheira, né, dessa outra estrela que estava nesse sistema binário que houve um desaparecimento de matéria próximo e aí começou-se a suspeitar, né, dessa outra estrela ser um buraco negro. Então, esse desaparecimento de matéria seria justamente porque essa outra estrela que estava nesse sistema binário tinha alcançado o horizonte de eventos desse buraco negro, né, tem aqui uma ilustração de como teria sido. E uma curiosidade, né, sobre esse sistema binário, né, das signos X de Kassum foi que ocorreu uma aposta entre o Stephen Hawking e o Kip Thorne, né, importantíssimos físicos contemporâneos em que o Hawking ele apostou contra esse sistema de um buraco negro naquela região e o Kip Thorne, né, falou não, eu acho que tem. Eles fizeram essa aposta, inclusive o Hawking comenta sobre essa aposta no livro dele Uma Breve História do Tempo e faz um breve comentário no livro O Universo de uma Casca de Nós. Então, só cunho de curiosidade pra vocês. Bom, a outra formação seriam de buracos negros supermassivos. Geralmente, esses buracos negros supermassivos eles são encontrados nos centros de galáxias e tem massas que variam de milhões a bilhões de massas solares. Por isso que ele é supermassivo. então especula-se que a formação se deu pelo colapso gravitacional de nuvens de gás ou de aglomerado de milhões de estrelas. Também tem a especulação que isso esses colapsos gravitacionais eles ocorreram quando o universo era ainda mais jovem e denso, né, porque essas estrelas poderiam ter se colapsado ou colapsado com a sua própria gravidade. Esses buracos negros supermassivos eles vão apresentar a emissão de radiação e jatos relativísticos a partir do disco de acreção. Também já tinha lá na frente. eles podem ou não fazer essas emissões, tá? Vai depender também da energia que está sendo produtiva ali no momento. E além disso eles também podem formar quasares que são casos particulares de buracos negros supermassivos que a gente também já vai ver um pouquinho mais sobre eles aqui na aula. Então aqui eu coloquei uma concepção artística de um buraco negro supermassivo em estado de atividade formando quasares. E novamente ele pode ou não, tá? Não são todos buracos negros supermassivos que vão formar quasares. Existem casos e casos. Então eu coloquei aqui um exemplo de um buraco negro supermassivo que é o M87 tem esse asterisco ali que ele foi localizado justamente na galáxia M87 ou Messier 87 que é o famoso né buraco negro que a gente conseguiu fotografar a primeira captura de um buraco negro na história em abril de 2019 então já aproveitando que a gente está nessa parte de buraco negro supermassivo e eu trouxe esse exemplo a gente vai falar um pouquinho sobre essa primeira captura da foto de um buraco negro tá apesar de ter sido feita a captura em 2019 as observações começaram em 2017 né então teve um tempo aí pra eles poderem divulgar essa imagem pra gente bom pra capturar essa imagem do buraco negro foi feito um telescópio enorme pelo mundo né vou mostrar uma esquema depois de como seria mais ou menos pelo projeto Aventure Arise Telescope o ETH né e seria mais ou menos nesse esquema aqui então é um telescópio que vai ligar no mundo todo pra poder fazer essa captura essa imagem aqui foi uma simulação que eles fizeram como eles achavam que iria aparecer quando fizesse a captura do buraco negro e ficou um ataque bem similar e eu coloquei aqui um um destaque né pra pra cientista Kat Bowman que foi a cientista de computação que desenvolveu um algoritmo pra que a foto do buraco negro fosse possível mas além da Kat teve mais de 200 cientistas envolvidos né tem essa fotinho dela aqui que ficou bem viral quando a gente quando teve a divulgação da foto do buraco negro muito legal também ver isso porque sempre estimula cada vez mais a participação das mulheres na ciência bom voltando aqui agora falando sobre os quasares que são um caso particular dos buracos negros super massivos eles são tidos né o nome quasar vem de fonte quase estelar de rádio porque a primeiro momento ele é o quasar ele é maior do que uma estrela geralmente só que ele é menor do que o mínimo que é ser considerado uma galáxia e aí também por conta dessas fontes de rádio ele tem essa 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 origem de quasar né fonte quase estelar não chega a ser uma estrela de rádio então ele pode ser identificado como um objeto muito luminoso e classificado como núcleo de galáxias ativas calma que vocês vão ver em aulas em aulas futuras o que que é exatamente uma galáxia ativa né as suas descobertas começaram na década de 1950 como fonte de rádio e em 1962 a gente teve o primeiro objeto identificado como quasar que foi o 3C273 que é esse aqui que tá na imagem né imagem do quasar e seu jato obtido pelo telescópio Hubble então são esses objetos que podem ou não serem emitidos né pelos discos de acriação de buracos negros supermassivos né podem ou não serem formados a gente entra aqui então na outra categoria que são buracos negros de massa intermediária que é justamente a massa entre os dois extremos supermassivos e estelário até os dias de hoje a gente tem pouca evidência desses buracos negros que estão mais na teoria né porque se a gente tem um buraco negro de formação estelar que tem uma massa ali considerável já é alta mas considerável perto dos buracos negros supermassivos a gente teria que ter um meio ali um intermediário entre esses dois então se teoriza os buracos negros intermediários a gente tem alguns estudos que vão apontar que esses buracos negros eles vão estar presentes núcleos de aglomerados globulares de estrela a gente tem até um candidato que seria do aglomerado de ômega centauri ou até mesmo de algumas fontes de raio-x que são encontradas em outras galáxias que não estariam exatamente no núcleo como a gente tem no centro da galáxia como a gente tem no caso dos buracos negros supermassivos mas seria uma possibilidade também então a gente tem aqui essa ilustração que seria esse buraco negro intermediário e essas linhas verdes aqui seriam as órbitas das estrelas que orbitariam este buraco negro já que estaria num aglomerado globular de estrela tudo isso aqui seria estrela então aqui a gente teria que essas estrelas que estão orbitando o buraco negro elas estariam se movimentando bem mais rápido do que essas que estariam mais distantes e interessante também nessa ilustração aqui que a maioria tem a cor mais amarelada que seriam ilustrações que mostrariam que elas seriam mais seriam estrelas mais frias que estariam nestes aglomerados que possivelmente se encontraria esses buracos negros intermediários e algumas que seriam mais quentes com a coloração azulada a outra categoria que temos aqui seria os buracos negros primordiais que eles seriam tidos como remanescentes teóricos do Big Bang por quê? porque os buracos negros primordiais a gente teoriza que eles teriam surgido nos primeiros instantes do Big Bang devido a alta pressão e grande densidade então ali bem no começo do Big Bang estava tudo muito propício para a formação de buracos negros então a gente tem essa hipótese que esses buracos negros seriam formados não pelo colapso gravitacional de uma estrela como a gente tem geralmente mas sim pela extrema densidade da matéria presente durante a expansão inicial do universo então com base nisso já que ele não vai depender desse colapso gravitacional como a gente tem visto até o momento ele poderia ter qualquer massa e aí que surge uma coisa muito interessante a hipótese de possibilidade de haver mini buracos negros que são buracos negros com massas bem menores do que a gente está habituado a ver e isso vai ser muito interessante quando a gente falar mais pra frente sobre radiação Hawking guarda aí então como havia dito até o momento é uma hipótese porque a gente não conseguiu fazer nenhuma detecção bom com isso né que a gente viu aqui então as diferentes formações de buracos negros a primeira fotografia também de buraco negro super massivo a gente tem aqui uma ilustração que chegou mais próxima mesmo de como um buraco negro apareceria né como seria se a gente pudesse observar o buraco negro eventualmente fotografar como foi feito essa ilustração ela foi muito fiel ao que realmente foi fotografado eu sei que não parece quando a gente vê a foto do buraco negro a gente olha pra cá e pensa tá mas por que que não parece assim né tudo vai depender da forma que a gente está visualizando o buraco negro no caso é como se a gente tivesse essa visão de cima então a gente já consegue associar essa imagem aqui com aquela visão que a gente tem da fotografia do buraco negro se a gente estivesse vendo de cima os raios de luz chegariam aos nossos olhos projetando numa imagem diferente então tudo vai depender da perspectiva essas imagens aqui tá no site oficial da NASA eu vou passar um videozinho aqui pra vocês bem rapidinho que mostra justamente essa como se fosse essa diferença de perspectiva sabe é uma animação que mostra como que se comporta e quais são essas diferentes faces quando a gente visualiza um buraco negro a gente chega agora em um tópico da nossa aula que é um tópico que interessa a maior parte das pessoas e acredito eu que é um dos maiores motivos com que as pessoas se interessam sobre buracos negros porque há muitas hipóteses é um corpo altamente misterioso por mais que a gente tenha descoberto bastante coisa relativamente ainda muita coisa continua desconhecido então surgem as seguintes questões geralmente o que há dentro de um buraco negro e se cairmos em um buraco negro existem buracos brancos buracos de minhoca então todas essas hipóteses e teorias principalmente essas de reabertura no espaço tempo elas tendem muito a atrair as pessoas e estão presentes em muitos filmes músicas na nossa cultura popular vários filmes eles ilustram viagem no tempo por meio de buracos de minhoca um exemplo famoso é o filme Donnie Darko que demonstra isso tem a aparição também em outros filmes que eu não vou saber de qual é aqui mas enfim são questões são quesitos que são bem explorados pela ficção científica e que talvez um dia venha a tornar ser ciência porque o buraco negro mesmo também estava lá na ficção científica a ida do Amelua estava na ficção científica então fica aí a reflexão de que um dia quem sabe talvez seja possível a gente descobre de uma maneira talvez então vamos lá primeira questão o que há dentro de um buraco negro bom provavelmente toda a matéria daquele que ele foi feito de forma extremamente densa no centro haveria singularidade que já vimos aqui com densidade e curvaturas infinitas então é aquilo bem aquela questão da singularidade mesmo não sabemos exatamente o que tem dentro de um buraco negro mas provavelmente toda a matéria que ele foi feito todos os materiais que ele atraiu durante a sua vida a gente só pode especular isso de outra maneira não sabemos ainda como ir para para dentro do buraco negro poder visualizar isso sem ser espaguetificado que é o próximo tópico né e se cairmos dentro de um buraco negro bom além de todos os efeitos gravitacionais que vimos então aquela questão da dilatação do tempo que ela já vai ficando mais intensa quando está no horizonte de eventos né a dilatação do espaço a gente sofreria o que é chamado de espaguetificação que é o que ilustra aqui nessa figura né então você é como se fosse espaguetificado mesmo né como quando você vai chegando mais próximo a força gravitacional é mais forte então nos seus pés vão ser puxados primeiro e é como se tivesse esse efeito aqui mesmo então a diferença da força gravitacional nos pés e na cabeça que cria esse efeito aqui você fica meio esticado espaguetificado mesmo então tem essa possibilidade né da pessoa sofrer essa de efeito de de espaguetificação como tem a possibilidade de ele ser destroçado antes mesmo disso provavelmente se fosse espaguetificado não sentiria dor mas particularmente só de imaginar eu numa situação dessa fico meio agoniada mas é legal pra gente né ter como estudo a gente chega aqui então nessa questão de buracos brancos bom é um objeto altamente hipotético tá não vamos esquecer que estamos tratando de hipóteses tá então nada tem aqui uma comprovação científica também nada a gente conseguiu observar então nada prova a existência deles o buraco branco seria o oposto do buraco negro então enquanto o buraco negro ele vai atrair toda a matéria que vai atingir ali o horizonte de eventos e nada pode escapar dele o buraco branco seria erupção de matéria e energia e nada pode entrar nele então realmente bem literal aí essa questão de ser oposto do buraco negro também tem essa outra questão que o buraco os negros poderiam ser passagem para outros universos né tem essa essa hipótese também e tem outra hipótese que é o Big Bang poderia ter sido um buraco branco seguindo essa lógica de erupção de matéria e energia Big Bang talvez pode ter sido um buraco branco poderia ter sido né a gente pode estar no buraco branco constantemente ou a gente até pode estar no buraco negro sim são muitos questionamentos que você pode fazer para ter consideração tudo isso a gente pode estar dentro de um buraco negro que se fundiu com vários outros buracos negros e agora a gente tem buracos negros que a gente consegue observar mas a gente está dentro de um enfim enfim se a gente começa a conversar sobre isso a gente vai longe um dos motivos por qual é improvável que o buraco branco exista é porque ele viola a segunda lei da termodinâmica que a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia que no caso seria a desordem do sistema ela sempre vai tender a aumentar e no caso do buraco branco a entropia diminuiria então tem essa violação aí então por isso que a gente acha que é improvável aí ainda sobre isso de ser uma passagem para outros universos coloquei essa imagem que ilustraria mais ou menos como seria a gente tem aqui a terra a gente encontra um buraco negro suponhamos a gente vai conseguir entrar no buraco negro aqui a gente vai passar por um buraco de minhoca que vamos falar também e a gente vai acabar saindo neste buraco branco e aí teria outro universo bom então essa ideia tanto de um buraco negro e um buraco branco estarem conectados e levar né correr essa passagem que seria o buraco de minhoca e a gente sair do nosso universo para um outro possível universo ela foi teorizada pelo Ludwig Flann em 1916 então por meio da solução de Schwarzschild da equação de campo de Einstein ele prevê o buraco branco e o buraco de minhoca então de forma matemática né com as soluções da equação de campo de Einstein ele consegue verificar que talvez haja essa possibilidade de haver estes corpos né e talvez esse buraco de minhoca que faça que a gente consiga para outro universo ou até mesmo faça uma viagem no tempo né aí são altas hipóteses que surgem a partir disso então é interessante que quando ele foi fazer essa resolução da equação de campo de Einstein ele não estava exatamente buscando isso né ele foi numa tentativa de construir o modelo geométrico de uma partícula elementar né e aí dessa maneira né nessa tentativa ele encontrou soluções que apresentavam espaço físico por dois planos idênticos né que é exatamente essa ideia do buraco de minhoca sendo a partícula uma ponte de ligação entre os dois planos então seria exatamente né mais ou menos essa ideia que a gente tem aqui como se o espaço-tempo ele tivesse se dobrado e a gente tem aqui no lado que esse lado seria idêntico a esse e aí estaria conectado por meio desse buraco de minhoca então dessa maneira né a gente poderia conectar um buraco negro a um buraco branco em 1935 Einstein e Nathan Rosen eles exploram essa ideia e teorizam então o que chamaria de ponte de Einstein Rowling então em muitos lugares a gente pode ver que o buraco de minhoca vai ser chamado de ponte de Einstein e Rosen né que seriam justamente essas pontes entre áreas do espaço-tempo que podem ser modeladas como soluções de vácuo para a equação de campo do Einstein né ao combinar os modelos de buraco negro e de buraco branco que a gente tem falado até o momento e né como eu havia dito entra essa essa hipótese de viagem no tempo então mesmo sendo uma solução válida para as equações de Einstein né o Flann ele chegou nessa solução por meio de de formas matemáticas os buracos de minhoca eles vão enfrentar um problema né um grave problema prático em sua formulação porque para o espaço-tempo se curvar dessa maneira né para a gente ter essa ligação a gente precisaria de uma matéria a gente vai chamar de matéria exótica com densidade de energia negativa e além disso a gente precisaria que essa densidade fosse muito maior do que a densidade energética de uma estrela de nêutrons que vocês sabem que é um objeto compacto também de densidade absurda então a gente imagina que a gente precisa de uma densidade de energia negativa e com densidade maior do que a densidade energética de uma estrela de nêutrons então esse tipo de matéria que a gente precisaria né para poder fazer essa curvatura que formaria esse buraco negro opa desculpa esse buraco de minhoca é é um pouco improvável também até o momento nunca foi observado eu vou passar aqui para vocês um trechinho do capítulo 9 barra episódio 9 do cosmos como eu sempre gosto de trazer aqui uma referência inclusive se você não assistiu ainda não leu sempre recomendo então recomendo mais uma vez aqui vocês verem é que o Sagan vai falar perfeitamente porque ele explica muito bem sobre essa questão do buraco de minhoca talvez de age no tempo outros universos enfim aqui temos uma superfície plana bidimensional com linhas de grade mais ou menos como uma folha de papel quadriculado suponham que peguemos uma massa pequena e alarguemos na superfície vendo como a superfície distorce ou enruga na terceira dimensão física a gravidade pode ser entendida como uma curvatura do espaço se a nossa bola em movimento aproxima-se de uma distorção estacionária ela rola a sua volta como um planeta orbitando o sol nesta interpretação devida a Einstein a gravidade é apenas um enrugamento no tecido do espaço que objetos em movimento encontram o espaço é dobrado pela massa para uma dimensão física adicional quanto maior a massa local maior é a gravidade local e também mais intensa a distorção ou enrugamento ou dobra do espaço então por esta analogia um buraco negro é um tipo de buraco sem fundo e se caíssemos nele bem presumindo que pudéssemos sobreviver às marés gravitacionais e ao intenso fluxo de radiação é pouquíssimo provável que mergulhando em um buraco negro possamos emergir em outra parte do espaço-tempo em algum outro lugar no espaço em algum outro lugar no tempo nesta visão o espaço é preenchido com uma rede de buracos de minhoca uma coisa como os buracos do bicho da maçã embora de modo algum este ponto seja demonstrado é meramente uma sugestão emocionante se for verdade então talvez existam túneis de gravidade um tipo de metrô interestelar ou intergaláctico que nos permitiria ir daqui até ali em muito menos tempo do que o normal um tipo de sistema de transporte cósmico rápido nós não podemos gerar buracos negros a nossa tecnologia é frágil demais para mover quantidades tão imensas de matéria mas talvez um dia seja possível viajar centenas de milhares de anos-luz até um buraco negro como o signo X1 nós mergulharemos para emergir em algum local e tempo inimaginavelmente exóticos com a nossa noção de bom senso da realidade seriamente desafiada talvez o cosmos esteja infestado de buracos de minhocas cada um deles sendo um túnel para algum lugar talvez outras civilizações com tecnologias vastamente mais avançadas estejam viajando hoje pelo expresso da gravidade é possível até que um buraco negro seja um portão para um outro universo bastante diferente certo aqui chegando já ao fim da nossa aula a gente tem a radiação Hawking a gente não poderia acabar uma aula de buracos negros sem falar do Schiffen Hawking então o Hawking ele é um físico astrofísico muito influente quando você vai estudar buracos negros tratando dessa parte mais contemporânea e desde estudos passados dele já ele já havia dito que o buraco negro seria assim generalizadamente falando algo indestrutível né que ele só pode crescer e existiria por sempre assim não poderia nunca nada sair do buraco negro apenas entrar então mesmo ele tendo dito isso depois alguns anos depois especificamente em 1974 ele formula a radiação Hawking que ela diz já ao contrário os buracos negros não são tão indestrutíveis como a gente imaginava ser e aí o que a gente vai ter que seria um mecanismo quântico que possibilitaria a elaboração de buracos negros essa seria a radiação Hawking de forma resumida falar de forma resumidamente então lembra de que eu falei de mini buracos negros então a gente vai retomar isso aqui tá então segundo essa teoria né da radiação Hawking os buracos negros emitiriam uma certa radiação térmica e seriam capazes assim de evaporar tá mas como que isso funciona né no momento nada sai de um buraco negro e no outro momento eles estão emitindo uma radiação térmica como assim a gente vai entrar com um conceito quântico aqui mas nada muito aprofundado também porque chega a ser um pouco complexo que seriam as partículas e as antipartículas né e as partículas virtuais então como que funcionariam os funcionamentos dessas partículas e antipartículas pra ocorrer a liberação da da radiação Hawking eu coloquei essa imagem aqui que ilustra bem é como se a gente tivesse um par de partículas que seriam a partícula e antipartícula e devido a esses defeitos quânticos uma partícula dessa ela pode acabar entrando no buraco negro né alcançando o horizonte de ventos e a outra escapando e é essa outra que escapa que formaria essa radiação térmica e falando aqui sobre a relação né a temperatura de um buraco negro depende de um tamanho a gente vai ter relação então que a temperatura e a massa são inversamente proporcionais e a radiação e a temperatura são diretamente proporcionais então quanto maior for a temperatura de um certo buraco negro maior será essa radiação Hawking né da mesma forma de que quanto menor for a massa do buraco negro maior vai ser a temperatura e consequentemente maior vai ser a radiação e tá aí que a gente entra na questão dos minis buracos negros porque até o momento a gente não conseguiu evidenciar nenhum buraco negro evaporando então a gente não consegue né comprovar digamos experimentalmente né visivelmente de que a radiação Hawking ela é possível já existiram várias simulações em laboratórios o próprio trabalho do Hawking antes dele acabar antes dele falecer ele tava trabalhando sobre a radiação Hawking então ainda é uma área que ainda tem o que ser estudado e talvez possivelmente observado né então como o buraco o mini buraco negro ele tem obviamente uma massa menor ele emitia mais radiação dessa maneira ele evaporaria mais rápido só que aí que tá lembra que eu comentei sobre os buracos os mini buracos negros quando a gente tá falando de buracos negros filmordiais pois bem ainda não foi detectado até o momento porém ele seria o principal objeto de estudo pra gente poder evidenciar essa evaporação do buraco negro né e a radiação Hawking porém a gente tem o que a gente chama de paradoxo da perda de informação na radiação Hawking que o que seria né se o buraco negro vai emitir radiação e evaporar para onde vai toda a informação que foi atraída durante sua vida então tem um exemplo que a Beatriz que foi uma professora aqui do curso ano passado que ela deu na aula dela eu gostei bastante que eu vou repetir aqui pra vocês é suponhamos que caia num buraco negro uma bolinha vermelha e aí durante lá a vida do buraco negro ele vai estar emitindo radiação até que ele vai evaporar pra onde é que vai essa informação de que ali tinha uma bolinha vermelha né se evaporou então a gente tem uma perda de informação a gente não sabe que entrou mais ali da mesma forma né de que o buraco negro vai estar ali atreendo durante sua vida poeira gases estrelas é corpos né e no fim que ele vai evaporar pra onde é que vai toda essa informação que ele consumiu durante a vida dele então tá aí um questionamento e o que a gente chama de paradoxo de informação só pra pra frisar essa questão da evaporação né dependendo do tamanho e tal eu tinha anotado aqui pra comentar com vocês que pra que um buraco negro do tamanho do sol a gente sabe que já não é lá tão grande quando a gente se trata de né unidades astronômicas quando a gente tá estudando astronomia evaporar-se completamente seria preciso mais tempo que a idade do universo então por isso que pra gente poder observar radiação Hawking os mini buracos negros seriam a principal né o principal foco de estudo nessa área enfim chegamos ao fim da nossa aula espero muito que vocês tenham gostado da aula que vocês tenham se interessado mais por buracos negros porque realmente é uma área muito interessante particularmente é uma das áreas que eu mais gosto na astronomia espero que vocês tenham aprendido também com com a aula né a gente viu desde lá da história do da primeira ideia do que seria um buraco negro né que a gente tinha uns cálculos totalmente simplistas mas podemos a gente conseguiu chegar a uma ideia de que estrelas poderiam se colapsar e com isso formar um objeto extremamente denso e compacto que seria o que a gente conhece hoje como buraco negro e não só como isso que depois ao decorrer da história a gente viu que não haveria apenas buracos negros de formações estelares como também haveriam buracos negros supermassivos hipoteticamente né provavelmente os primordiais de massas intermediárias então é uma área de estudo assim muito ampla cheia de mistérios ainda que por mais que a gente ache que a gente sabe bastante ainda há muito a se saber a gente viu também todas as estruturas tudo que faz parte da anatomia do buraco negro que é bem legal também para quando você vê uma foto de um buraco negro você saber identificar o que é cada coisa a função de cada um como tudo se comporta né para formar o todo a gente viu também né uma das partes que as pessoas mais interessam que são essas hipóteses de acerca dos buracos negros o que aconteceria se a gente entrasse no buraco negro se a gente conseguisse entrar a gente poderia acabar no buraco de minhoca no buraco branco viagem no tempo enfim são coisas assim que no momento eu penso assim comigo mesmo né no momento parece assim totalmente irreal certo que há algumas coisas que a gente consegue descartar porque vão não descartar mas a gente deixa como menos provável por conta de violações de leis que a gente já tem hoje como eu havia dito lá na segunda lei da termodinâmica mas mesmo assim a gente ainda pode pensar cara na mecânica clássica o tempo era dito como algo não relativo relativo né a velocidade na luz já foi dita como se dependesse de um referencial quem que nos garante que a gente não pode estar errado em algum quesito hoje que a gente tem como lei da física sabe são inúmeras reflexões e pensamentos e é nessa é nisso que a ciência avança se apoiando nisso no questionamento e se na imaginação na exploração de tudo que a gente tem né de tecnologia e de conhecimento até o momento enfim desculpa eu me empolguei eu gosto muito desse assunto espero que vocês tenham gostado e até semana que vem tchau 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 tchau